Muito bem, muito bem, então vamos lá. Aqui é o Nathanael Oliveira, cofundador da Market com Digital. E hoje o bate-papo é importante, hein? Vou falar sobre como é que você pode atrair mais clientes do que você pode atender com o seu negócio de consultoria. A única maneira que eu conheço de você escalar o seu negócio de consultoria de um jeito inteligente, de um jeito estratégico, de um jeito lucrativo, é você tendo a habilidade, construindo a habilidade de atrair mais clientes do que você pode atender. Eu sei que no começo pode parecer um pouco estranho, nossa Nathanael, mas eu não posso atender, por que eu vou atender tantos clientes? Porque você ter excesso de demanda, você ter uma lista de espera, você ter a possibilidade de escolher com quem você quer trabalhar, é a maneira mais inteligente de você conseguir ter contratos melhores, ter mais segurança no seu negócio, etc, e etc. O problema é que muitos donos de agência, muitos consultores, estão numa escassez de clientes. Não, se eu perder esse cliente aqui, esse valor faz muita diferença pra mim. E às vezes ele fica ali submerso em contratos horríveis, com uma rotina horrível, e aquilo fica machucando tanto a pessoa que muitas vezes a pessoa fala, esse negócio não vale a pena. Quando na verdade ela simplesmente está com contratos errados e porque ela não tem a habilidade de atrair mais clientes do que ele pode atender, ele não tem a opção de escolha. Como ele não tem escolha, quem não tem escolha, está preso. Se você tem escolhas, olha, você pode ficar aqui ou você pode mudar, ou você pode atrair outras pessoas, você tem liberdade. Então o grande objetivo aqui é te mostrar de uma maneira visual como que você pode atrair mais clientes do que você pode atender, pra que você possa falar o seguinte, olha, minha agenda está lotada. Eu vou analisar o seu perfil, e se eu ver que você está dentro do perfil, eu vou te aceitar. Pra que você tenha a possibilidade que se um dia algum cliente que você está atendendo, a relação não fica boa, ou você simplesmente vê que não está valendo a pena, você fala pra ele o seguinte, olha, vamos encerrar, e você chega em outro cliente e você fala, cliente, a vaga está liberada pra você agora. E você pega esse outro cliente. Ou você receba tantos contatos que você olha, bom, tem quatro pessoas querendo fechar contrato comigo, então eu vou escolher esses dois, porque esses dois vai ser mais fácil de gerar resultado, eu simpatizei mais com essas pessoas, enfim. Beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta, no escala de 1 a 10, o quanto a sua agenda está cheia hoje? Então, pega aí um papel e coloca aí, de 1 a 10, o quanto você está lotado hoje? Você conseguiria atender novos clientes hoje? Ou você já está lotado? Não, não dá mais ninguém, Nathanael. Não, Nathanael, eu conseguiria mais uns 2, eu conseguiria mais uns 3, 4, não sei, mas só me fala, em uma escala de 1 a 10, o quanto a sua agenda está lotada hoje? 1, vazia, dá pra triplicar a quantidade de clientes, 10, já não dá mais pra atender nenhum cliente. Marcou? Número 2, no escala de 1 a 10, o quanto você acha que está sendo produtivo com a sua agenda de clientes? O quanto você sente que você está fazendo o que deveria ser feito, como deveria ser feito, no time que deveria ser feito? Pense o seguinte, eu tenho dois clientes e cada cliente está me tomando 4 horas por dia, você está sendo realmente produtivo? Pense na quantidade de clientes que você tem hoje, na quantidade de horas que você trabalha até hoje e pensa, o quanto você está sendo produtivo? Marcou? 1, nada produtivo, 10, extremamente produtivo. Mais uma pergunta, quanto que você está cobrando por esses clientes? Você está na escala de contratos de mil? Ou abaixo disso? Você está na escala de contratos de 5 mil? Ou você está na escala de contratos de 10 mil reais? Marcou? Beleza. Então, vamos lá. Mais uma pergunta. No escala de 1 a 10, quanto que você está gerando de resultado para os seus clientes? O quanto eles estão felizes com o seu trabalho? 1, nada satisfeito, a ponto de cancelar. 10, extremamente satisfeito, gerando aí recomendações. E eu vou colocar o 5, nem muito satisfeito, nem insatisfeito. Ok, deixa levar. E aí? Bom, por último, o quanto você está investindo no seu conhecimento hoje? O quanto você está investindo no seu negócio de consultoria? Em adquirir processos, em adquirir informação e conseguir mais segurança? Um, não estou investindo nada. Dez, estou investindo bastante. Cinco, mais ou menos. Já investi, mas nunca mais fiz nada. Marcou? Beleza. Então, olha só. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês. Tem muitos consultores com bom conhecimento. Tem muitos donos de agência com bom conhecimento. Mas falta para eles processos. Falta para eles saber como executar. E aí, muitas pessoas têm entrado no que eu chamo de ciclo da falência. São pessoas que compraram falas em vários cursos, adquiriram informações, adquiriram dicas, mas não tem processos. Não tem um método para seguir. Não tem um modelo oficial para seguir. E é por isso que quando chega nessa pergunta aqui, se você está gerando resultado para os seus clientes, a maioria fala que cinco ou abaixo disso. Se você falou cinco, nós tendemos a aumentar um pouco o que a gente acredita. Mas se você perguntar isso para o seu cliente, o seu cliente muito provavelmente vai marcar de dois a três pontos abaixo do que você acredita. Então, por exemplo, se você falou assim, eu acredito que eu estou gerando cinco. De um a dez, cinco para o meu cliente. Provavelmente, o seu cliente vai ser três. Existe essa possibilidade do cliente colocar abaixo. Se você está nessa categoria de um a cinco, quais os problemas você enfrenta? Você enfrenta o problema da imprevisibilidade. A imprevisibilidade é que a qualquer momento o cliente vai encerrar o contrato. Ou, o que é pior, o cliente não encerra o contrato com você, mas ele começa a te tratar como um empregado. Ele não te trata como um especialista. Ele não te trata como uma autoridade. Ele te coloca na parede e ele fala, faz isso, faz desse jeito, faz daquele jeito. Por quê? Ele olha para você e fala, está até gerando um pouquinho de resultado, mas poderia gerar bem mais. Eu acho que eu preciso tomar a frente para que as coisas aconteçam. E é por isso que muitos consultores acabam sendo colocados na parede e acabam sendo tratados como empregados. Porque eles não estão conseguindo gerar resultado. Quando vem aqui nessa pergunta de o quanto você se sente produtivo, a maioria responde, no máximo, até cinco. E, infelizmente, é uma grande verdade. Só que isso é um efeito. Qual que é a causa disso? A causa é que eles não têm processos. Como eles não têm processos, o cliente não fica tão feliz. Como o cliente não fica tanto feliz, o cliente começa a demandar mais coisas, exigir mais coisas e ele deixa de ser produtivo. Tudo aqui que eu perguntei para você é uma relação de causa e efeito. Como você está aqui e não se sente produtivo, sua agenda está lotada e você não consegue atender mais clientes. Porque tem pessoas com a agenda cheia, com três clientes, com quatro clientes. Por quê? Porque não está sendo produtivo. E por que não está sendo produtivo? Primeiro, porque tem clientes ruins. Não está cobrando um valor maior. Não consegue cobrar um valor maior. Por quê? Porque o cliente não está feliz com os resultados. E por que tudo isso acontece? Porque essa pessoa não está investindo em processos. Não está investindo em fazer melhor aquilo que ela é paga para fazer. Você tem um consultor, você tem um dono de agência que o trabalho dele é ajudar os clientes dele a vender mais. Só que ele está tão atolado, ele está tão pressionado, porque ele quer pagar as contas deles, enfim, ele quer sobreviver. Que ele não consegue se dedicar em aprender mais, em ter mais processos, em ter mais coisas para que ele possa fazer com o melhor resultado. Porque a partir do momento que o consultor tem clientes que falam, eu estou muito feliz com esse consultor. E ele te coloca um 10, ou ele te coloca um 7, você consegue cobrar mais, porque o cliente está mais feliz. E quando você ganha mais por cada contrato, você acaba sendo mais produtivo, porque você agora desenvolveu uma habilidade. E aí a sua agenda fica cheia, porque você tem vários clientes te pagando bem e outros querendo te contratar. E a partir do momento que algum cliente quiser encerrar, ou você quiser encerrar, você sabe que tem outros na lista. Então aqui é uma pura relação de causa e efeito para você entender a sua situação agora. Infelizmente muitos acabam entrando no ciclo da falência, porque eles compraram muitas informações. Eles não investiram em método, não investiram em processo, não investiram em algo que eles pudessem pegar e começar a usar. Eles foram tentar aprender algo novo, ao invés de pegar um modelo e falar, ok, eu quero esse modelo para mim, eu vou seguir esse modelo do começo ao fim. No outro cenário você tem vários consultores, vários donos de agentes que falam, não Nathanael, vender para mim é extremamente fácil. Eu vendo muito bem. Se eu sair agora, eu fecho 3, 5 contratos. O difícil é entregar. Eu saio para vender, mas quando é para entregar o resultado para o cliente, aí as coisas complicam. E aí você tem consultores que fecham o contrato em janeiro, em março o cliente está encerrando. Porque não deu resultado, porque não entregou. Aí você tem consultor que o cliente fala, ele foi um bom vendedor, mas um péssimo consultor. Ele me vendeu super bem, ele me prometeu mundos e fundos, mas ele não me entregou nada. E é aí que entra a mesma situação do ciclo da falência. Porque são consultores que vão fechando contratos, não entregam resultados, os clientes ficam insatisfeitos, o cliente começa a se sentir mais inseguro. Como ele se sente inseguro, ele começa a se boicotar, ele fica com medo de fechar contrato. Ele começa a achar que todos os clientes são ruins. Ele começa a achar que ele não consegue gerar resultado. E ele entra nesse ciclo que ele tem medo de fechar novos contratos, porque ele precisa de contrato. Ele começa a achar que os clientes dele são ruins. E aí são pessoas que acabam desistindo. Ou, infelizmente, entrando em problemas financeiros com a sua agência, com o seu negócio de consultoria, etc, etc, etc. E aí você vai ter aqueles consultores que fazem aquilo. Eles vendem, eles falam, fechei um contrato com a empresa X. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço agora? E do outro lado, você tem um empresário que está apostando as fichas dele em você. Está apostando tempo, dinheiro e energia em você. Contratou você porque você vendeu super bem e agora você está desesperado. Meu Deus, e agora? O que é que eu faço para essa empresa? Porque você foi vender, mas você não aprendeu a entregar. Ou você aprende a ser um bom vendedor e um bom consultor e um especialista no que você faz. Ou você vai enfrentar problemas. Seja de clientes falando mal de você, seja de você não entregando resultado, perdendo clientes. E aí ninguém sustenta um negócio só vendendo e não entregando. Você pode vender uma vez, mas você não vende duas. Você pode atrair um cliente e o cliente ficar insatisfeito com você. Mas você não vai ter recomendação dele. A sua reputação vai ficar prejudicada. Se alguém começar a falar mal de você, esse consultor não dá resultado. Você está em maus lençóis. E eu estou aqui para te ajudar não só a atrair mais clientes, mais do que você pode atender. Mas como que você gera resultados para você preservar a sua imagem e escalar o seu negócio do jeito certo, inteligente e seguro. Beleza, então vamos lá. Basicamente você tem aqui dois cenários. O que nós ensinamos hoje para os nossos alunos é como que você se torna um especialista em vender todos os dias. Como que você vende, gera resultados todos os dias. E existem atividades, existem processos, existem modelos para você executar diariamente que vão fazer com que uma empresa venda diariamente. Tudo que você precisa fazer como um consultor, como dom de agência é dominar 100% cada uma dessas atividades. Cada um desses processos. Porque uma vez que você domina isso e você chega para o empresário e fala o seguinte, você vende todos os dias? A maioria vai falar, não, pois bem, eu posso te ajudar a vender todos os dias. E ele vai falar, sério? E você vai falar, sério? E aí você vai de fato conseguir gerar resultados. Agora não adianta nada você chegar para o empresário e falar, eu vou te ajudar a vender todos os dias. E ele fala sério, você fala sério? E o resultado não acontece. Porque você não teve competência para gerar os resultados. Então não desenvolva a habilidade de vender. Desenvolva também a competência de gerar resultados. Tá bom? Beleza. Eu adoro essa frase do Peter Druck que fala, não é nada tão inútil quanto fazer eficientemente bem o que não deveria ser feito. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente aí se concentrando em fazer uma série de atividades para os seus clientes que ele não deveria estar fazendo. Tem muitas agências aí, é, ah, eu vou produzir dois artigos por dia para o cliente, eu vou fazer mídias sociais, eu vou fazer SEO, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando o resultado não acontece. Quando ele não tem segurança para entregar resultado para o cliente. Ele é fraco. Fraco. A palavra é essa, é um consultor fraco. É alguém que vai lá, beleza, eu sei falar, eu sei explicar, eu sei vender, mas na hora do vamos ver, de mandar o cliente faz isso que vai vender, ele é fraco, ele não tem habilidade, não tem competência. Então ou você aprende que quando você se torna competente, atrai clientes, do que você ser um vendedor que não gera resultado, tudo vai mudar para você. Tem muita gente aí fazendo curso de vendas, aí eu vou me tornar o melhor vendedor, e tudo isso é muito válido, desde que você saiba a qualidade do que você está vendendo. Porque não adianta você vender, é, a famosa, a famosa frase vender gato por lebre. Eu acho que é assim a frase, eu já não lembro mais. Mas, o ponto é, eu preciso dessa recomendação forte para você. Porque eu já vi muitas pessoas fechar contratos bons, mas elas não conseguiram manter aquele cliente, e pior, o cliente saiu falando mal da pessoa. E isso não faz nenhum sentido. Recentemente um empresário me procurou e falou o seguinte, Nathanael, eu fechei um contrato com um consultor, e não está dando resultado, sabe? E, mas, eu sei que ele precisa, e eu estou meio assim, é, preocupado em encerrar o contrato, eu falei, não faz sentido isso. Se não está dando resultado, você vai encerrar o contrato, não faz sentido, você agora vai sustentar ele, é isso que você quer? Porque se ele não está dando resultado, você está sustentando ele, então acaba o contrato, encerra, procura outro. Falou, é mesmo, né? Poxa, é que eu fiquei meio assim. Não, você tem que pensar no seu negócio. E você está prestando um desserviço para esse consultor, se você não chegar para ele e for honesto e falar o seguinte, ó, não estou satisfeito, você me prometeu isso e você não está cumprindo, então eu vou encerrar o contrato. Às vezes é uma oportunidade para que ele enxergue, poxa, eu não estou entregando resultado para os meus clientes, eu preciso voltar a estudar, eu preciso me qualificar. Então, eu espero que você não passe por uma situação como essa, tá bom? Mais uma vez, não precisa ser assim, não precisa ser tão sofrível assim, se você parar para fazer a coisa certa. Que é o que eu chamo de afiar o machado. O sábio Salomão diz que, quando o machado está afiado, não é preciso golpear com tanta força. Você não precisa ficar lá sofrendo, afia o machado, afia o machado, afia o seu conhecimento. E aí você não vai ficar tão perdido, meu Deus, eu faço isso para o cliente, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Tenha um método, tenha um processo para você seguir do começo ao fim. Então vamos lá, primeiro ponto para você atrair mais clientes. É entender que existem clientes fora do perfil, que estão tomando muito tempo e não vão te levar a lugar nenhum. Eu tenho um cliente que ele me paga dois mil reais por mês. Mas esse cliente me toma muito tempo. Ele me liga todos os dias. Quando ele me liga, se eu não atender ele fica chateado, ele fica bravo, acontece isso, acontece aquilo. Enfim, são tantas coisas que acontecem, são tantas situações que o consultor começa a ficar chateado, começa a ficar frustrado. Mas o problema é aquele cliente, não é o mercado. Então ele começa a achar que todos os clientes no Brasil não querem pagar, vão ficar me ligando, vão tirar minha paz, eu não quero mais fazer esse negócio na minha vida. Quando ele simplesmente está com clientes ruins, porque ele não definiu um perfil ideal para os seus clientes. Vamos olhar para esse cenário aqui. Imagine um consultor que tem cinco clientes de mil e quinhentos reais. Ele está ganhando sete mil e quinhentos reais por mês. Agora vamos falar de um consultor que tem cinco clientes de cinco mil reais. Ele está faturando aí vinte e cinco mil reais por mês. Agora vamos falar de um consultor que tem dez clientes de dez mil reais e ele está aí faturando cem mil reais por mês. Você acha que o consultor que tem dez clientes e está faturando cem mil reais por mês, ele está trabalhando dez vezes mais que o consultor que está ganhando sete mil e quinhentos reais por mês? O que você acha? Eu vou dizer a verdade. Eu já estive em todas essas fases e eu posso dizer com cem por cento de certeza de que quem trabalha mais dos três é esse aqui. Porque esse aqui muitas vezes está com uma empresa que está dependendo cem por cento dele, que quer que ele faça tudo, que querendo que ele seja o salvador da pátria, que está querendo que ele resolva a vida dele, que faça tudo. Quando aqui você começa a atender clientes que já vendem e querem vender mais, que querem falar o seguinte, me diz o que eu faço, o que eu vou fazer, eu estou vendendo, mas eu estou fazendo do jeito errado, eu preciso de alguém que me diga como é que faço do jeito certo. Eu quero alguém para me falar assim, faz isso e eu vou obedecer. Enquanto aqui é o empresário que quer dizer o que tem que ser feito. São mentalidades completamente diferentes. Você pode fechar o contrato com um empresário que tem uma mentalidade completamente diferente do outro. Tem empresário que vai querer te tratar como um empregado, sem carteira assinada. Ele vai querer dizer o que você faz, ele vai querer que você atenda a ligação na hora que ele quiser, ele vai querer que você faça o que combinou e o que não combinou. E existem empresários que vão te tratar com respeito, com educação, com cordialidade. Eles vão aceitar suas recomendações, eles vão aceitar suas orientações, eles vão aceitar os seus direcionamentos. Quando você falar, envia um e-mail, ele vai enviar um e-mail, ele não vai questionar. Mas tem uma coisa, se você falar para ele fazer, não der resultado uma vez, você falou para ele fazer, não der resultado duas vezes, você falou para ele fazer, não deu resultado três, quatro vezes. Esse empresário, ele vai olhar para você e vai falar, eu acho que essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. E alguns vão falar, bom, eu acho que não vai dar certo. Outros acabam falando, bom, e se a gente tentar isso? E se a gente tentar aquilo? O empresário começa a tentar te ajudar. Só que a forma dele tentar te ajudar, em alguns casos, vai ser te pressionando. Olha, eu acho que não está dando certo, a gente precisa sentar e conversar e resolver isso, porque não está dando certo, não está funcionando. E aí o consultor que não tiver habilidade e competência para lidar com isso, para virar essa situação, para gerar resultados, ele vai perder esse cliente. E é por isso que eu sempre falo, manter o faturamento. Porque algumas pessoas já chegaram aqui, mas elas conseguiram isso por um mês, depois perderam os clientes. Tem pessoas que a cada três meses pode ir lá perguntar, cadê aquele cliente? Não, a gente encerrou, não deu certo, não. E aquele outro? Ah, também não deu certo, não, ele não queria fazer. Sempre a culpa é do cliente. Não, o cliente não queria fazer, não, o cliente tinha aquilo. Algumas vezes o cliente realmente não queria ajudar, mas outras vezes foi incompetência do consultor. Ele não tinha habilidade para conduzir. E muitas vezes a falta de habilidade é simplesmente uma falta de processos. Ele não sabia bem o que estava fazendo e ele foi lá e ele se perdeu. Pensa no seguinte, eu vou dar um exemplo agora que ele não é o melhor de todos, mas ele vai te ajudar a entender um pouco do que eu quero passar para você hoje. Imagine que você vai dar uma carona para uma pessoa. A pessoa fala, você sabe como é que chega em tal canto? Aí você fala, sei, você pode me levar até lá? Aí a pessoa fala, aí você fala, posso? Ela é que eu tenho um compromisso às quatro horas e eu preciso chegar lá. Aí você fala, não, eu preciso chegar lá sim. A gente vai demorar 20 minutos para chegar lá. E aí, beleza. Aí você sai no carro e você começa a se perder. E o tempo começa a passar e a pessoa, a gente está chegando, aí você fala, tá, a gente está chegando, é que eu peguei uma rua errada. Ela, mas você não falou que sabia onde era? Não, eu sei, é que eu me confundi e tudo mais. E aí a pessoa se atrasa para o compromisso dela. Essa pessoa vai ficar chateada com você? Ela vai ficar chateada duplamente. Uma vez porque ela falou, você falou que sabia o caminho. E dois porque ela se atrasou. Agora imagine um segundo cenário. Imagine um cenário onde a pessoa fala, olha, eu preciso ir para tal canto, você pode me levar? Você sabe ir para lá? Ela fala assim, olha, eu não faço ideia de como que chega lá. Mas eu posso pesquisar junto com você, a gente pode usar uma ferramenta, a gente pode... Aí ela fala assim, ah, eu estou com internet aqui, a gente pode ir no GPS. Aí você fala, tudo bem, então liga o GPS que a gente vai seguindo. E aí você abre mão do seu conhecimento, abre mão daquilo que você acha e você fala, ok, eu vou seguir o GPS. E aí você chega lá no local, na hora certa, e a pessoa te agradece porque você foi o instrumento para chegar até lá. O que acontece é que tem consultor, tem dono de agência, que ele quer ir pela própria cabeça dele, pelo próprio conhecimento dele. Quando existe um GPS, quando existe um manual, quando existe algo que pode guiar ele. Está só dizendo o caminho, é ele que está dirigindo, é ele que tem que prestar atenção nos pedestres, é ele que tem que prestar atenção em tudo. Mas tem um caminho para ele seguir. E se você é consultor, se você é dono de agência, se você é empresário que está à frente do marketing da sua empresa, por favor, não fique confiando no seu próprio entendimento. Busque manuais. Busque processos. processos que são validados, processos com os quais você se identifique. Porque uma vez que você fizer isso, você está trazendo segurança para o seu negócio. Porque aquela pessoa que saiu de casa e falou, não, eu sei o caminho, não olhou o GPS, não olhou nada e se perdeu, a culpa foi dela. Ela assumiu o risco de sair de casa sem o GPS, sem o manual, sem o mapa. Não seja você o culpado pelo fracasso dos seus clientes. Porque você quis ir pela sua própria cabeça. Beleza? Bom, então vamos lá. Como que você atrai mais clientes do que você pode atender? Você tem que gerar excesso de demanda. Excesso de demanda. Essa é a palavra. É você continuar atraindo clientes, mesmo que a sua agenda esteja lotada. Deixe eles virem até você. Deixe eles conversarem com você. Deixe eles pedirem orçamento. Deixe eles pedirem para conversar com você. E aí você começa a escolher os clientes que você quer trabalhar. Você começa a qualificar os clientes que você quer. Eu vou dar um exemplo de como eu continuo fazendo isso. Nós temos um grupo, dois grupos de negócio. E mesmo quando os grupos estão cheios, ou seja, todas as vagas foram fechadas, a gente continua recebendo aplicações, a gente continua realizando entrevistas, a gente continua deixando pessoas ali em stand-by. Porque a partir do momento que alguém falar assim, não quero mais continuar aqui, Nathanael. Tudo bem, boa sorte, vá com Deus, que Deus te abençoe. Eu tenho outra pessoa para substituí-la. A partir do momento que eu falar, essa pessoa aqui não tem um bom perfil, ela não vai renovar. Eu vou substituir essa pessoa. Eu estou no controle. Eu não fico à mercê. Eu estou no controle. Então eu continuo gerando demanda em excesso. Para que eu tenha o controle de esse cliente fica, esse cliente não fica. E se o cliente falar, eu quero sair, tudo bem, você vai sair, eu tenho outro para colocar no seu lugar. É isso que você precisa fazer pelo seu negócio. Isso tem quatro coisas que você precisa se concentrar para atrair mais clientes do que você pode atender. E eu vou falar sobre cada uma delas agora com você. Número um, posicionamento certo. Quando você começa a se posicionar da maneira correta, quando você começa a falar sobre as coisas corretas, você vai atrair clientes. Imagine então que você tem um consultor que está participando de um evento e ele se levanta para falar. E ele fala ali por cerca de um minuto, dois minutos, algo que ele quer complementar ali com o grupo. E as pessoas falam, nossa, eu preciso conversar com esse rapaz. Eu preciso conversar com ele, porque isso que ele falou muito me interessa, faz muito sentido o que ele falou. Só que existem pessoas que vão falar, ninguém vai entender nada do que eles estão dizendo e não vai gerar nenhum tipo de impacto na audiência. Primeiro ponto é você ter um posicionamento correto, é você saber o que você vai falar, como você vai falar, que tipo de coisas você vai falar. Eu vou dar aqui uma linha de posicionamento para você seguir. Por exemplo, eu tenho falado para os meus alunos que existem três tipos de empresas. Existem aquelas empresas que vivem de altos e baixos, tem o janeiro bom, fevereiro é péssimo, o outro mês é bom ou ruim, vive de altos e baixos, picos de vendas, cai. E aí as coisas vão nessa corda bamba, o fluxo de caixa fica uma bagunça. Número dois, existem aquelas empresas que estão investindo mais e vendendo menos. Empresas que estão aumentando o investimento, empresas que estão aumentando o tráfego, empresas que estão investindo no negócio, mas as vendas estão menores. Como que pode? A empresa investiu mais e vendeu menos. E número três, existem aquelas empresas que vendem todos os dias e cada dia elas estão vendendo mais. Qual que é a diferença entre essas três empresas? A diferença é uma só. Essas empresas que vendem todos os dias, elas têm processos, elas têm método e elas têm campanhas para serem executadas. Eu, como especialista em vendas online, eu sei executar do começo ao fim campanhas que possam ajudar essas empresas a vender todos os dias. Se você é empresário e você quer ter campanhas para toda semana, todas as semanas durante os próximos 12 meses, eu posso fazer isso por você. Esse é um posicionamento. É você falar que você vende campanhas que ajudam as empresas a venderem todos os dias. É você falar que existem três tipos de empresas. Uma que vende altos e baixos, uma que investe mais e vende menos e outra que vende todos os dias. Se você quer ser essa empresa que vende todos os dias, eu tenho uma resposta para você. Esse é o posicionamento certo. A audiência qualificada é você saber para quem que você vai falar isso. Para que tipo de empresa você quer falar isso? Para que tipo de negócio você quer falar isso? Para que tipo de empresário você quer falar isso? Que locais você vai falar isso? Imagine que eu faço um discurso desse em um evento que só tem empresários. Imagine que eu estou conversando com um empresário e o empresário me pergunta, mas aí, o que você faz? E você fala, bom, eu vendo para empresas campanhas para que eles possam gerar vendas diárias. Como assim, Nathanael? Como que isso funciona? Eu falei, olha, eu sempre digo que existem três tipos de empresas. Existem aquelas empresas que estão vivendo de altos e baixos, vendem um mês bem, o outro mês não vende tão bem. Existem aquelas empresas que estão investindo mais e por alguma razão estão vendendo menos e existem aquelas que vendem todos os dias. E uma coisa que eu descobri sobre as empresas que vendem todos os dias é que elas têm campanhas semanais. Toda semana elas colocam uma campanha no ar, elas fazem alguma ação de venda todas as semanas. Então as empresas que não fazem ações de vendas todas as semanas, não vendem todos os dias. E o meu papel é ajudar as empresas a criarem uma rotina para criarem campanhas todas as semanas. Nossa, Nathanael, que interessante. Como é que funciona isso? Falei, bom, tem algumas campanhas que eu posso te apresentar agora, algumas alinhadas com o seu negócio. Como que funciona isso? Deixa eu conhecer um pouco mais a tua empresa para eu saber se a sua empresa tem o perfil certo para essas campanhas. Será que serve para a minha empresa? Eu não sei, eu preciso fazer algumas perguntas para você. E eu preciso saber se você está disposto a fazer algumas coisas. Você está disposto a conversar? Estou. Isso é você qualificar a audiência. É você que qualifica a audiência. Você pergunta. O problema é que tem consultor que tem um empresário completamente fora do perfil. Chega, vamos marcar uma reunião e ele vai lá. E o empresário chega e fala, por que eu deveria contratar você? Hã? Você que me chamou aqui. Por que eu deveria contratar você? Se algum empresário te perguntar isso, por que eu deveria contratar você? Responda com outra pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. em uma escala de 1 a 10, o quanto você está satisfeito com as suas vendas? Se você falar para mim que você está muito satisfeito com as suas vendas, eu não tenho nada para fazer aqui. Agora, se você falar para mim que eu poderia estar vendendo mais, não estou vendendo, e eu não sei como usar a internet para vender mais, aí eu tenho que conversar com você. Eu só converso com pessoas sem problemas. Se você está tudo bem, eu vou embora agora. E aí vê o que o empresário vai falar para você. Número 3, pontos de conversão certo. O que significa pontos de conversão? É você saber aonde você vai estar. Que presença você quer ter. Que tipo de associação você vai construir. Eu tenho alunos que participam de eventos e dentro dos meus eventos, por exemplo, a gente tem um encontro anual e lá no evento tem empresário e o empresário pergunta nossa, você sabe fazer isso que o Nathanael está ensinando? Eu falo, eu sou aluno do Nathanael. Ali é um ponto de conversão certo. É a pessoa estar no lugar certo, na hora certa, no contexto certo. Às vezes, eu estou fazendo uma live, eu estou fazendo uma aula ou qualquer coisa do tipo, ou alguém vê meu anúncio e aí alguém faz uma pergunta, um consultor responde ou alguém responde e o empresário fala nossa, essa pessoa entende disso. Às vezes, eu entrevisto alunos e aí o empresário fala poxa, eu vi a entrevista do seu aluno e eu fui lá falar com ele. Nathanael, quem você indica? Então, eu tenho alunos que recebem indicações pelo simples fato de serem meus alunos e os empresários falam eu quero um aluno seu, alguém que siga o seu método. Então, são pontos de conversões certos. Aí você está no local certo. Às vezes, você vai para um evento, para um Sebrae da vida, para uma associação de comércio, etc, etc, e lá você vai encontrar um ponto certo. Mas você começa a definir quais os pontos, quais os locais certos para você estar no lugar certo, na hora certa, no momento exato. E conexões certas. Conexões no sentido do seu próprio networking. Um dos primeiros contratos que eu fechei foi uma amiga minha que me indicou porque ela me via no Facebook. Então, às vezes, a sua própria mídia social, o seu próprio Facebook, o seu próprio Instagram da vida pode ser um ponto para você estar falando lá sobre vendas, sobre marketing digital. Algumas pessoas vão ver e falam assim, nossa, você fala sobre esse assunto, muito me interessa, eu quero saber mais. Esse é o ponto. E por último, recomendação de clientes felizes, pessoas que vão olhar para você e falar, poxa, você me ajudou bastante, você está ajudando no meu negócio, eu quero te indicar para um amigo que eu tenho certeza que vai ficar muito feliz com o seu trabalho. Então, se você não está sendo indicado para nenhum cliente seu, fica preocupado. Porque cliente com uma mentalidade boa, nunca ele vai ter ciúmes de você que ele não vai querer indicar para um amigo dele, porque ele vai querer compartilhar. Ele vai falar assim, olha, eu vou te indicar para o meu amigo porque o meu amigo está precisando. Só que quando você fecha um contrato por indicação, a pessoa que recebeu a indicação pelo amigo, ela já vem muito mais preparada, porque ela vem com a validação do amigo dela. Então, quando eu comecei a fechar contrato de indicação, eu chegava lá, a pessoa já falava o preço, ela já vendia para mim, olha, ele cobra tanto, é assim, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, e eu ia lá e fechava o contrato, era muito mais fácil. Se os seus clientes atuais não estão te recomendando, ou são clientes fora do perfil que você não está gerando resultado, ou tem uma mentalidade não tão boa assim para você trabalhar, mas quando você gera resultado para os seus clientes, eles vão te indicar, eles vão ser ponto de contato para outros e outros clientes. Eu vou dar um exemplo, eu trabalhei por muitos anos com a Universidade do Inglês, do Job é Chaves, e trabalhando com ele, ele me recomendou, não que ele me recomendou, eu participei de uma reunião, e nessa reunião, que eu estava falando com ele sobre estratégias, o Roberto Chinachique, da Editora Gente, ele foi fazer uma reunião com o Job é, ele estava lá, ele me ouviu fazer uma reunião com o Job é, e ele ficou interessado, o que é isso que você está falando, como é que é essas campanhas, como que é isso, como que é aquilo, e eu fui, expliquei para ele, ele falou assim, passa lá na editora para a gente conversar, e eu fui lá, o Job é, fez a recomendação, o trabalho na internet é muito bom, etc, etc, fui lá, conversei com ele, fechei, não só fechei um contrato com ele, como ele me convidou para escrever um livro, ou seja, um cliente feliz, me indicou para outro cliente, que gerou outros, e outros resultados, então, pensa sobre isso, para agora e pensa, peraí, qual foi a última vez, que um cliente fez uma ponte, para algum contrato novo, ou para alguma coisa, boa, que aconteceu, se isso não está acontecendo com você, você tem que começar, para se perguntar, peraí, os meus clientes são felizes comigo, e se o cliente não está feliz com você, por quanto tempo, ele vai continuar com você, por quanto tempo, ele vai continuar com você, presta atenção, sobre isso, então é o seguinte, existe o que eu chamo, de método, de negociação, de consultoria, e fechamento, então vamos entender, as duas coisas, primeiro eu falei aqui, como é que você, atrai, mais clientes, do que você pode atender, primeiro você tem que ter, um pulso, você tem que começar a investir, na sua autoridade, você tem que começar a investir, em você ter uma mensagem, que quando você abrir a boca, empresários vão surgir, para falar com você, às vezes, um evento que você vai, de lá, você já vai receber, 10, 20, 30 pedidos, de reuniões, mais do que você pode atender, você precisa de uma audiência qualificada, você precisa de pontos, conversões certos, e você precisa de recomendação, de clientes felizes, é assim que você vai atrair, mais clientes, do que você pode trabalhar, trabalhando cada um desses pontos, agora vamos falar sobre negociação, método de negociação, de consultoria, e fechamento de contrato, lembra que eu falei, que muita gente diz que, vender é fácil, difícil entregar, eu discordo completamente, vender certo, é difícil, entregar é fácil, porque se você vender certo, se você alinhar as expectativas, se você alinhar, o que a pessoa espera de resultado, se você deixar tudo muito bem alinhado, é difícil, porque a cada vez, que você faz uma venda, bem feita, você precisa, deixar claro as coisas, sabe quando o vendedor, tenta te enganar, que ele não conta todos os detalhes, você pode se frustrar depois, ah, mas isso não estava no contrato, poxa, por que você não me falou isso, por que você não deixou claro isso, por que você deixou a entender, que isso ia acontecer, quando na verdade não era, por que você não me falou, dessa cláusula aqui, eu teria aceitado, mas por que você não me falou, vender certo é difícil, porque você precisa colocar, todos os pingos nos isso, você precisa falar, tudo, e nesse método de negociação, você vai conversar com o cliente, e você vai explicar, é isso que eu faço, é isso que eu entrego, é isso que você precisa fazer, é assim que as coisas vão acontecer, analisando o seu negócio, o que eu vejo é isso, 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 e isso, sabe o vendedor que está doido, para fechar a venda, e você fala, quando é que eu vou receber esse carro, não, em sete dias, você vai receber o carro, aí você fecha, paga, cadê o carro, não, deu um atraso lá, não sei o que, dez dias, cadê o carro, não é que aconteceu isso, não sei o que, cadê o carro, quinze dias, não, é que o prazo que eles me dão, é de quinze dias, você falou que era sete, se você tivesse me falado, que eram sessenta dias, eu teria comprado também, mas por que você não me falou, que eram sessenta, por que você falou que era sete, não, é que eu achei que ia dar, não sei o que, frustra o resultado, então vender certo, é difícil, porque as vezes, o vendedor, ele está ali, querendo fechar a venda, e ele, não é, cem por cento, transparente, então quando você está fechando uma consultoria, você está fazendo uma venda, uma negociação, você precisa ser cem por cento, transparente, cem por cento honesto, com o seu cliente, cliente, é isso que você está contratando, é isso que vai acontecer, vai funcionar desse jeito, vai funcionar assim, o que eu acredito, que vai dar o primeiro resultado, vai ser assim, em tanto tempo, eu preciso que você faça isso, minha rotina funciona assim, é desse jeito, é desse jeito, e desse jeito, está tudo certo, para você assim, você se sente confortável, em tomar essa decisão, dessa maneira, essa rotina, parece um bom plano, para você, se o empresário, concordar com tudo, pronto, você só segue o plano, o problema, é que tem consultor, que deixa o empresário, achar, que vai ser, 10x, e quando começa, você fala, não, mas isso não estava, mas você não me falou, você não me falou isso, eu pensei que ia ser assim, não, mas porque demora, para colocar no ar, mas você não me falou isso, porque você não me disse, se eu soubesse, que ia demorar tanto, eu não teria feito, ou eu teria feito, mas eu só queria saber, vender certo é difícil, entregar é fácil, e existe um método, que eu chamo de método, de negociação, de consultoria, e fechamento, eu nunca apresentei, em detalhes, esse método, como eu vou começar, a fazer, a partir de então, eu estou lançando, um programa, só sobre, negociação, e fechamento, de consultoria, eu já ensino isso, para os meus alunos, no Expert Fence Online Masterclass, mas eu quero dar, uma aprofundada, nesse processo, melhorar a venda, para facilitar, a implementação, para evitar, que as pessoas, cometam erros, no fechamento, tentem serem, vendedores, revisões, e sejam, mais consultores, também na venda, como que vai funcionar, esse programa, você que é aluno, do Expert Fence Online Masterclass, você vai receber, isso como bônus, então se você, está me assistindo, e já é aluno, essa é uma boa notícia, para você, você vai receber, isso como bônus, mas para quem, não é aluno, eu vou falar, sobre valores, daqui a pouquinho, então olha só, como é que é esse método, de negociação, de consultoria, e fechamento, primeira parte, é o risco reverso, como que você, cria um risco reverso, para o seu cliente, como é que você, cria uma sensação, e como que você, cria um cenário, que o empresário, identifique exatamente, o quanto, que ele vai te pagar, e quais os riscos, ele está assumindo, existem duas maneiras, de você fazer o risco reverso, a primeira maneira, é quando você, fecha um projeto, e não uma consultoria, você está assumindo, que o projeto, é somente, aquele período, então você está, reduzindo, o risco dele, você não está fechando, o contrário de três meses, nem seis meses, nem um ano, você está colocando, em voga ali, em prática, que o grande objetivo, é apenas, um primeiro projeto, a segunda maneira, é quando você fala, beleza, você vai me pagar, cinco mil reais, a primeira coisa, que eu quero conversar, com você, empresário, a primeira coisa, que nós dois, vamos combinar aqui, eu e você, você e eu, durante os próximos, 30 dias, eu vou executar, esse projeto, eu vou seguir, esse cronograma, mas vamos combinar, uma coisa que nós dois, a primeira coisa, a gente não se conhece ainda, nós estamos começando, esse relacionamento agora, a gente não sabe, como vai ser o futuro, então vamos combinar, uma coisa, o meu primeiro objetivo, com você, é te devolver, esse cinco mil reais, e a gente se conhecer, um pouco mais, então, a minha meta é, eu vou te devolver, esse cinco mil, que você vai me pagar, através dos resultados, que eu quero gerar, se der tudo certo, se a gente se gostar, durante esses 30 dias, se a gente ver, que tem sintonia, da gente trabalhar juntos, a gente continua, caso contrário, a gente já encerra, no dia 30, então, quando chegar, no último dia do contrato, você vai falar para mim, se você quer continuar, ou não, se você está feliz, ou não, se você falar, que está feliz, quer continuar, a gente começa, a trabalhar novas metas, a gente começa, a avançar, se você falar, que não está feliz, naquele momento, a gente já encerra, o contrato, você está revertendo, o risco para você, não para o empresário, você já está tirando, o peso das costas, do empresário, de encerrar o contrato, porque muitas vezes, um empresário, não te contrata, porque ele pensa, se não der certo, vou ter que cancelar, e para ele, é sofrimento fazer aquilo, contrato, toda aquela coisa, então, você reverte o risco, eu já estou te dando aqui, gratuitamente, uma chave poderosíssima, que é o risco reverso, é de você aprender, a negociar, revertendo o risco, para você, olha, eu estou assumindo o risco, eu vou te entregar o projeto, eu quero te gerar, esse primeiro resultado, eu quero pagar, o que você está me pagando, é o meu primeiro objetivo, mas chegar ao final, você não ficar satisfeito, a gente já encerra, e outra coisa, eu preciso me sentir bem com você, então, você é aberto, e transparente, com o cliente, tem o segundo ponto, que é alinhamento e expectativa, terceiro ponto, é qualificação do cliente, quarto ponto, é como que você cria comprometimento no cliente, quinto ponto, como é que você define metas, sexto ponto, como é que você aprova a rotina, cada um desses tópicos aqui, eu vou detalhar, eu vou me aprofundar, em método, processos, checklists, de como que você, cria risco reverso, alinha expectativas, qualifica o seu cliente, antes de fechar, gera comprometimento, define metas, aprova uma rotina, como que você transforma a sua venda, em uma obra de arte, de que quando você vai implementar, está tudo alinhado, está tudo nas expectativas, tudo qualificado, comprometimento, meta clara, e uma rotina, esse é o método de negociação, de consultoria, e fechamento, que eu vou ensinar para você, o valor desse programa, vai ser de 995 reais, ou 12 vezes, de 99 reais, e 70, então você pode pagar a vista, 995 reais, ou 12 vezes, de 99, e 70, mas, como eu sempre faço, em primeiro lugar, os meus alunos, do Xpash, em vendas online, masterclass, vão ter acesso, a esse bônus, eu sempre entrego para eles, primeiro, para que eles tenham a vantagem, de serem os primeiros, a executarem, dentro de tudo aquilo, que eles já tem, para que seja, um acelerador de resultado, para eles, e depois de alguns meses, depois de algum tempo, eu libero para o mercado, em geral, então primeiro, é para os alunos do Xpash, que eles vão lá, de masterclass, eles vão receber esse bônus, mais um bônus, que eles tem, de mil reais, agora esse bônus, e depois, eu vou liberar, para os alunos, do mercado aberto, esse é um treinamento, de 995 reais, ou 12 vezes, de 99, e 70, que as pessoas vão receber, como bônus, como alunos, do masterclass, Xpash, em vendas online, se você estava esperando, o melhor momento, para você se tornar aluno, do Xpash, em vendas online, eu acredito, que esse momento, chegou para você, se é importante, para você, atrair mais clientes, do que você pode atender, mas principalmente, saber vender, para implementar, eu acredito, que esse chegou, o momento para você, no Xpash, em vendas online, masterclass, a gente tem processos, métodos, templates, tutorial, para você gerar resultados, para o seu cliente, para você ajudar, o seu cliente, a vender mais, de fato, para você desenvolver, a sua capacidade, a sua habilidade, a sua competência, de gerar vendas, para que você possa, abrir a boca, e falar com convicção, ei, eu sei vender, todos os dias, e que os seus consultores, possam falar, os seus clientes, possam falar, ufa, finalmente eu encontrei, um Xpash, em vendas online, finalmente eu encontrei, alguém que vai ajudar, a minha empresa, a ir para o próximo nível, se se tornar um especialista, em vendas online, é importante para você, o Xpash, em vendas online masterclass, é exatamente, o que você precisa agora, dentro do nosso, plano, dentro do nosso modelo, completo da formação, você vai ter acesso, a um modelo de negócio, como é que você monta, a sua agência, enxuta, do jeito certo, processos, fechamento, etc, você vai saber, como é que você cobra, como é que você crê, que é uma grana, para o seu cliente, como é que você ativa o contrato, como é que você coloca, velocidade na implementação, como é que você mensura, os resultados, como é que você, consegue mostrar, para o cliente, que está gerando resultado, como é que você se envolve, como é que você sabe, o que você está fazendo, está dando resultado, ou não, você vai ser treinado, para dominar, todo o processo, nenhuma parte, fica de fora, no Xpash, em vendas online masterclass, ele é um treinamento, 100% completo, eu acho que é 110% completo, a gente fala sobre tráfego, a gente fala sobre construção de lista, sobre copy, sobre funis, sobre conteúdo, campanhas, tudo o que envolve, o universo de vender, todos os dias, é o que você encontra, no Xpash, em vendas online masterclass, tudo o que você precisa, para vender, todos os dias, você encontra, no Xpash, em vendas online masterclass, é a diferença, entre você ficar trabalhando, sozinho, sem manual, gastando sua energia, de uma maneira, não tão inteligente assim, entre você conseguir, gerar resultados consistentes, diários, de maneira inteligente, de maneira eficiente, você ir para o próximo nível, você ir para o nível, dos especialistas, você ir para o nível, dos experts, daqueles caras, que chegam em uma empresa, e todo mundo, para, para prestar atenção, tem alguns consultores, que vão visitar, empresários, e o empresário, fica conversando com ele, mexendo no computador, ao mesmo tempo, por quê? Porque ele não está dando, atenção, não pode, se um consultor, está na sua frente, ele olha para você, e fala, esse cara, vai me fazer vender, todos os dias, o empresário, desliga até a luz, para conversar com você, mas, infelizmente, muitos consultores, donos de agência, como eles, não tem ali, uma habilidade, comprovada, uma competência comprovada, o empresário, simplesmente não dá atenção, mas, aqui você vai ser escutado, respeitado, e o que você falar, vai gerar resultado, para os seus clientes, é o que eu falo, sem o XPatch, o empresário, quer mandar em você, quer dizer para você, o que é que tem que ser feito, com o XPatch, você é o cara, você é a cara, você se torna a autoridade, mais uma vez, não adianta, você querer ser um vendedorzão, que vende, mas depois entrega resultado, mas como o XPatch, você vai chegar no empresário, e você vai olhar para ele, e vai falar o seguinte, beleza, eu vou gerar resultado, talvez agora você esteja falando o seguinte, Natanel, Natanel, mas peraí, eu vou realmente, ter essa habilidade toda, para gerar resultado para o cliente, vai, para todos os clientes, não, essa é a beleza, você vai aprender a escolher clientes, clientes que você fala, opa, esse cliente aqui, eu consigo gerar resultado, e você vai olhar para alguns clientes, e falar assim, hum, esse aqui é muito difícil, esse aqui não, não é difícil porque você não tem habilidade, é difícil porque o negócio não está pronto, porque o cliente não vai implementar, porque o cliente não tem um modelo comprovado ainda, porque o cliente não tem nada, a empresa é uma bagunça, é um caos, não, essa empresa não está pronta não, tem consultor que está fazendo treinamento de equipe, ó, a tua equipe está fazendo tudo errado, se a equipe não é boa, não vai fazer o teu trabalho, o teu trabalho não é treinar a equipe, o teu trabalho é criar campanhas, pula fora, vai encontrar uma empresa que esteja mais preparada para você, Ah, eu fui visitar o cliente para ajudar a fazer ele uma, eu ajudei ele a fazer uma gestão dos processos internos da empresa, meu amigo, você agora é consultor empresarial, ou você é consultor de vendas? Beleza? Bom, no Expert você vai aprender, como cobrar, o que oferecer, como vender, como entregar, como gerar resultado, como transformar a sua autoridade, como gerar tráfego orgânico, como gerar tráfego pago, como produzir conteúdo, como criar fundos automáticos, como criar webinar ao vivo, como criar webinar gravado, tudo, tudo o que você já ouviu falar, ou nunca ouviu falar, porque é muito novo, sobre vender através da internet, no Expert em Vendas Online Masterclass, você encontra, nós temos lives, segunda-feira, que são de perguntas e respostas, onde eu faço sessões de destravamento, eu pego os alunos e falo, qual a tua dúvida? Aqui é a resposta, o que está te travando? Aqui é a solução, eu tiro todas as dúvidas, não somente sobre o conteúdo, mas principalmente sobre o negócio da pessoa, sobre dificuldades que as pessoas têm, na quarta-feira nós temos lives com novos conteúdos estratégicos, eu apresento novos funis, apresento novas campanhas, apresento novos processos, ou seja, aqui é para falar sobre você como pessoa, indivíduo, o seu negócio, nossa Nathanael, eu estou com dificuldade com o cliente, eu estou com dificuldade em apresentar isso, eu estou com dificuldade em conciliar meu tempo, eu estou com dificuldade em organizar minha agenda, eu estou com dificuldade em definir o que é mais importante, aqui eu falo sobre você, aqui eu falo sobre estratégia, sobre processos, sobre campanhas, aqui é algo mais pessoal, aqui é algo mais ferramenta, técnicas, campanhas, templates, etc. Você vai ter acesso ao nosso aplicativo, para gestão de projetos, você vai ter acesso ao aplicativo, que lá tem todo o checklist para você concluir, para você fazer a gestão dos seus clientes, para você mostrar para os seus clientes o que está sendo feito, para você vender para o seu cliente, você pode chegar para o seu cliente, abrir o seu aplicativo, e deixa eu te mostrar como é que funciona essa campanha, está aqui, isso, 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 e isso, é isso que eu vou fazer por você, quando chegar no 100%, a gente termina, esse aplicativo é incrível, e você tem a biblioteca de conteúdo, são mais de 10 módulos, onde você pode consultar, para você aprender sobre coisas, específicas, aí eu preciso me aprofundar mais em tráfego, a minha fraqueza, vai lá e estuda sobre tráfego, não, Nathanael, eu preciso de copy, vai lá e estuda a parte de copy, aí eu preciso estudar sobre campanhas, vai lá e estuda a parte de campanha, nossa, eu preciso de conteúdo, vai lá e estuda sobre a parte de conteúdo, é uma biblioteca para você consultar, para você se qualificar em áreas específicas, que você precise, que você precisa prestar mais atenção, então a biblioteca de conteúdo também, é um bônus ali para você, agora eu vou te fazer uma pergunta, quantos clientes você quer atender? 5 clientes de 1.500, que vai gerar um faturamento de 90 mil por ano, 5 clientes de 5 mil reais, 25 mil mês, 300 mil por ano, 5 clientes de 10 mil reais, 50 mil mês, 600 mil ano, ou 10 clientes de 10 mil reais, 100 mil por mês, 1 milhão e 200 por ano, como eu falei, você vai passar por uma jornada, Nathanael, não tenho nenhum cliente, começa aí 5 clientes de 1.500, depois você avança para um outro, depois você avança para outro, é você que escolhe, talvez, para você que está me escutando agora, 7.500 reais, você fala, nossa cara, isso vai para mim já está perfeito, então conquista esses 7.500 reais por mês, e passa aí um ano, garantindo esse faturamento para o seu negócio, e aí depois você vai escalando, vai escalando, não precisa ter pressa, não precisa ter desespero, se 7.500 reais para você está bom, então aproveita isso, e vai crescendo, alguns vão, poxa Nathanael, o meu negócio já fatura 10 mil, eu queria levar para 25 mil, então vamos lá trabalhar em cima dessa meta, e aí você vai avançando até a grande meta, de você montar uma agência que fatura 100 mil por mês, 1 milhão e 200 anos, é uma caminhada, você não precisa querer fazer isso da noite para o dia, o importante é você cada ano ir crescendo, ah, no primeiro ano, faturei 50 mil, no segundo ano estou faturando 100, no terceiro ano estou faturando 150, e aí você vai avançando, você vai avançando, você vai crescendo, você vai progredindo, você vai se tornando mais confiante, mas o mais importante é que você está transformando, o seu conhecimento em dinheiro, e não mais perdendo dinheiro, comprando coisas inúteis, então olha só, no Expert Menos Online, você vai ter processos, métodos, checklist, templates, tutorial, invista em processos, invista em algo que você pega, e você pode usar como guia, como GPS, como manual, para você seguir, então no Expert Menos Online, você vai ter processos, métodos, checklist, templates, tutorial, vai ter mais segurança, mais confiança, e você vai poder fazer parte, de uma incrível, comunidade, que o meu papel hoje, a minha grande meta é fazer com que esse grupo, seja o grupo de elite, do marketing digital brasileiro, qual que é o investimento, para você fazer parte do Expert Menos Online, 5 mil reais à vista, ou 12 parcelas de 500 reais, se você dividir 500 reais por dia, 30 dias dá quanto? Menos 17 reais, dá 16 e uns quebrados, se você pode investir 17 reais por dia, para você construir um negócio, para você ter processos, para você ter template, para você ter checklist, para você ter tutorial, você está pronto para o próximo nível, não Nathanael, não tenho condições de investir 17 reais por dia, na construção de um negócio, em ter mais segurança, em ter mais confiança, em ter tutorial, em ter checklist, então você não está pronto ainda, você ainda não está pronto, você está pronto, quando você tiver condições, de fazer investimento no seu negócio, no seu conhecimento, na sua vida, porque nenhum negócio, cresce sem investimento, nenhuma empresa, cresce sem investir, seja investimento, em capital intelectual, seja investimento estrutural, seja investimento em tecnologia, nenhuma empresa, cresce sem investir, com você não é diferente, se você quer, montar uma agência enxuta, você tem que investir, no seu conhecimento, se você quer ser um consultor de sucesso, você tem que investir, no seu conhecimento, algumas pessoas que ficam, ah Nathanael, eu assisti um vídeo seu, e eu fui vender um contrato, e agora o que eu faço? eu falei, você está vendo 10% do conteúdo, e você quer ter resultados, você acha justo, que o seu cliente, que está te pagando dinheiro, ele está te dando dinheiro, para você gerar resultados, para ele, e você não investe em nada, para você, ter capacidade, de gerar resultados, para ele, você cobra o seu cliente, para você fazer uma campanha, para ele, e você não investe em você, para saber fazer uma campanha, qual que é a lógica disso, não Nathanael, é que eu estou juntando dinheiro, ou não sei o que, tudo bem, você pode dar desculpa, a justificativa que você quiser, mas na minha visão, nenhuma empresa, cresce sem investimento, nenhuma pessoa, cresce sem investir, nela mesma, sem investir, no seu conhecimento, sem investir, na sua capacitação, sem colocar a mão no bolso, e falar, eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço, e eu vou fazer uma colheita, obviamente, não seja bobo, de gastar dinheiro com coisas, se não ele dão resultados, se você está aqui, me ouvindo até agora, e falar assim, ah, esse conteúdo aí, não está com nada, esse treinamento, não está com nada, não sei nem, o que você está fazendo aqui ainda, mas se você está aqui, falando assim, poxa, isso aqui poderia, levar o meu negócio, para um nível diferente, como diz lá no Ceará, na minha terra, dê seus pulos, faça acontecer, vá atrás, eu não vi ninguém, ter sucesso, simplesmente sentado, sem fazer nada, fui atrás, e foi assim comigo, tá gente, eu, eu falo isso aqui, sem nenhum problema com você, porque eu, tive dificuldades financeiras, no meu começo, eu tinha pedido demissão, era vendedor, diplômetros telefônicos, tinha pedido demissão, ia casar, eu precisava pagar os boletos, do casamento, o buffet, precisava pagar tudo, mas eu fui atrás, fechei um contrato, e com esse contrato, o cliente me pagava, e eu ia lá, investir em treinamento, investir em cursos, na época, a Yaponira, que é minha esposa, e minha sócia hoje, ela não entendia nada, de marketing digital, e ela falava, você está gastando muito dinheiro, com um curso, você está gastando muito dinheiro, com um treinamento, e eu falava, isso aqui, eu estou construindo um negócio, e ninguém constrói um negócio, sem investir em conhecimento, mas ela via, que eu gastava, mas eu recuperava, eu recuperava com lucro, eu comecei a aprender, a fazer investimentos, eu comecei a aprender, a investir naquilo, que ia dar resultados, para mim, então se você, sentiu, que o Expert Menos Online, Masterclass, vai te ajudar, a ter retorno, sobre o seu investimento, eu quero te convidar, para dar o próximo passo, responde isso, quanto que vale, para você ser reconhecido, como especialista, em vender, todos os dias, essa, é sua chance, de ir para o próximo nível, você vai precisar, passar por uma entrevista, de qualificação, nessa entrevista, de qualificação, basicamente, nossa equipe, vai te conhecer, melhor, saber quais suas metas, saber se você, está alinhado com o programa, tirar algumas dúvidas, e aí você pode, dar o próximo passo, se você for aprovado, você vai receber, um procedimento, para você seguir, se você é reprovado, a nossa equipe, vai te colocar, em outras jornadas, para você seguir, você vai ter um período, para finalizar o seu procedimento, do momento que você, preenche sua aplicação, a nossa equipe, vai te ligar, faça o esforço, que for, para conversar com a nossa equipe, no momento que a gente ligar, porque a gente segue uma lista, e depois que a gente roda, essa lista, se você não puder atender, se você não falar com a gente, a gente vai continuar, e você vai para o final da fila, quando você vai para o final da fila, corre-se o risco, que feche aquela turma, e você tem que esperar, até a próxima turma, então você vai ter um período, depois que você for aprovado, você tem um período, para garantir sua vaga, caso você não faça, a sua vaga é liberada, também, mais uma vez, você tem aqui, alguns cenários, para você colocar como meta, 5 clientes de 1.500, 7.500 reais por mês, 5 clientes de 5.000, 25 por mês, 10 clientes de 10.000, 100.000 reais por mês, mais uma vez, parabéns, você chegou até aqui, e eu te vejo do lado de dentro, no Expert, em Vendas Online, Masterclass, clique no botão abaixo, preencha sua aplicação, conversa com a nossa equipe, passa pela entrevista, e eu te espero, do lado de dentro, já na nossa próxima live, para te ajudar, a chegar no próximo nível, um grande abraço, fique com Deus, e até a próxima, fui!